Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia, vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória a ser da Luta Esperança no sábado 9 horas e 15 minutos a colocação aqui das colunas verticais para a armação da arquibancada do campo profissionais aqui na cidade de Coulouse do Esporte de Curubaira, hoje sábado dia 14 de dezembro de 2019 o início aí da armação da arquibancada de 50 metros, de grau de 9 centímetros de armura sendo arreguido aqui em um dos campos, campo A da divisão de profissionais do Esporte de Curubaira vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança quer dizer mais aqui, em cima da árvore aqui, fica meio balançando para poder pegar essas imagens para você, torcedor do Esporte de Curubaira Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia hoje aqui a cidade Tricolor, top internacional, inauguração dia 3 de janeiro de 2020 quando Bahia passa definitivamente a ranquear entre os melhores CTs do Brasil que hoje, nos 20 melhores CTs do Brasil, Bahia não aparece, fazende não estar qualificado aqui na cidade Tricolor, que é um salto quântico em termos de patrimônio é a equipe do Bahia, a instituição esporte do Bahia, entrando na modernidade da era patrimonial do século XXI aqui na cidade Tricolor, esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança sábado aqui, dia 14 de dezembro 2019, está chegando a hora galera Tricolor, 22 dias para a inauguração e o sonho vai tornar-se realidade com certeza, com a mudança do CT de Tricolor, fazende não para a cidade Tricolor, top internacional esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a mulheria, academia, setor de profissionais prédio pré-modal um pouco mais alto, embaixo, os edifícios de alojamento e também de todo o complexo da divisão de profissionais, medicina esportiva, academia sala de fisioterapia, consultório médico, bioteca academia com os equipamentos, banheira térmica, piscina tudo pensado na modernidade de um grande clube de futebol no século 21, Clube Bahia já está aí na era patrimonial entrando definitivamente no setor patrimonial na modernidade do século 21 Esporte Clube Bahia, o clube e a nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos conquistando vitórias magníficas repeta de glórias, esse é o lema do Esquadrão de Aços, guerreiro da nação Tricolor, o primeiro campeão do Brasil com certeza é o Esporte Clube Bahia e também o bicampeão brasileiro conquistado em 1989 referente a 1988 na era Bobo, Charles e Companhia Limitada aqui continua a colocação das colunas verticais na ramação da arquibancada para os jogos de base aqui Sub-20, Sub-23, Sub-15, Sub-17 aqui na cidade de Tricolor também sendo construído o edifício da imprensa esportiva escutada, falada, escrita, atualizada na cidade de colocar aquele prédio lá embaixo ali ó já tá sendo erguido ao lado da academia aquele prédio custão ali ó e sai em frente esse balanço aí galera é justamente em cima da obra aqui um galho fino e quando o vento bate a gente vai no zig-zag aí com a mão só segurando a câmera e a outra segurando os galhos a altura aí de uns 4 metros né para dar essa imagem para você tudo aí voluntariamente como sempre faz que tinha na região há mais de 40 anos tudo sem né ondas financeiras tudo pago pelo humilde Chiquitinha Maravilha na história do futebol também na genealogia da história da região e também cidades vizinhas aqui no circuito de saúde não tem problema 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 não tem problema